Fala, galera! Mais uma semana chegando ao fim e isso significa que tem programa fresquinho no ar. Ah, nem fala, Manu. Fico doida pra receber as novidades. Ih, já pode se animar então, porque só tem coisa boa chegando por aí. Então vamos logo, que a dica é de 4 às 7 de maio já está começando. A primeira dica de hoje não é uma novidade pra ninguém, principalmente para os fãs que estão sedentos por essa estreia. Já estou mega curiosa para essa mistura de ação, aventura e humor com esses personagens incríveis. A dona Marvel me prometeu uma história emocionante. Nossa, nem fala. Guardiões da Galáxia prometem. O terceiro filme da saga vai acompanhar as aventuras dos Guardiões, enquanto eles tentam proteger a galáxia de uma nova ameaça. O grupo agora conta com a presença de novos integrantes, como Adam e Quasar. O filme estreia dia 4 de maio nos cinemas. Essa garota morreu, mas aí ela voltou. Ele não quer fazer as coisas perfeitas. Ele só odeia as coisas como elas são. E lindo céu. Agora, bora falar de algo mais inspirador, sem muita som. Nada mais emocionante do que a história de alguém que precisa ultrapassar obstáculos para conquistar seus sonhos. Exatamente. Quero saber qual vai ser o desfecho desse drama. Dançando no Silêncio fala sobre uma jovem que vive pela dança clássica. Mas um evento traumático abala sua vida e a impede de seguir sua paixão. Até que ela conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e juntas descobre uma forma criativa de continuar com seus sonhos. A estreia acontece dia 4 de maio nos cinemas. Agora, essa aqui é pra maratonar, hein? E pra quem curte uma boa história de época, com certeza vai gostar. Pois é. E se você ainda não tem o login da Netflix, já arranjam aí, porque essa tá bababia. Boa, Rebeca. Rainha Charlotte já é a nossa melhor amiga, certeza. A nova série vai contar a vida da rainha, antes mesmo dela ser do mais alto nível da realeza. A história vai trazer muito drama, paixão e perigos. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton, estreia no dia 4 de maio. Não perca. Você tem uma assistência de algum tipo? Se você não sabe, eu estou tentando acelerar a piscina de guarda. Por que? Você não vai ajudar a mulher em distração. Eu confio quando ela está tentando ir a guerra, para que ela não tenha me marcar. Olá, Charlotte. Sua Mãe. Para você, eu sou George. Eu sei que você não tem razão de me, mas se você me for uma noite de seu tempo, você pode me fazer um pouco mais hate. Não. Olha essa novidade que o A Dica é a trazer pra gente. Ah, eu não acredito. Eu amo podcast, dá pra assistir de qualquer lugar. E logo de cara, já vou sugerir pra vocês um bombado da Folha de São Paulo. A Mulher da Casa Abandonada conta a história de uma misteriosa mulher que vive isolada e guarda vários segredos. O podcast está disponível no Spotify e no canal oficial da Folha, pelo YouTube. E o giro cultural dessa semana já começa com o pé no teatro. O espetáculo Eu Capitu revisita a obra de Machado de Assis pela perspectiva feminina, podendo trazer reflexões sobre machismo e dores silenciadas. Nossa, que incrível, né? A peça acontece de quarta a domingo no Centro Cultural do Banco do Brasil. E você já pode garantir seus ingressos no site oficial do CCBB. Agora, se você é mais da minha vibe e não dispensa uma música boa, a Alcione vai estar na Ribalta, na Barra da Tijuca. Do dia 5 de maio, com o seu show em comemoração aos seus 50 anos de carreira. E você já pode garantir seu lugar nessa festa lá pelo Uhu.com. Mais um programa chegando ao fim e esse veio recheado, né? Meu Deus, só coisa boa. Foi tão bom que passou voando, o que é isso? E se você também quer estar sempre atualizado, já deixa seu like aqui nesse vídeo e segue a TVU em todas as redes sociais. Isso aí, até a próxima. Tchau! Tchau!